O nome dele aqui é o cantor É de um cada prova e de coisa De tudo que eu tinha Cansado de sofrer, de ser humilhado Montei de um paredão E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra tonar É de tudo que eu tô com a tua Jopinha quer sentar Arregaça o som E não tem preocupação E arregaça o som Bota o grave pra tonar É de tudo que eu tô com o quadrado A rovinha vai ficar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a faga Pelo do meu paredão Sucesso novo O nome do Laminado Produce Eu morava no interior Era um cada prova e de coisa Era um cada prova e de coisa E tudo que eu tinha Era cansado de sofrer, de ser humilhado Montei de um paredão Pra tocar no outro adiado O pobre coitado Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Música Música O nome do Laminado Produce Onde de eventos Música Começou a baquejada Ouvidinha mais ou menos Essa não toco por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é o poeira do ar Eu daí vou pesado De chalar o montotó Dança de rosto do lado Toma banho de frio Quando você deixa gelar Vira gosto com o batom Tem corrompa, aperta o play Abra a mala e solta o som É no cavalo e o vaqueiro Começou a baquejada Ouvidinha mais ou menos Essa não toco por nada Isso é no cavalo e o vaqueiro Começou a baquejada Ei, boiada ouvidinha mais ou menos Essa não toco por nada Porque minha alegria é ver o poeira do ar Baquejada e o dois pesado De chalar o montotó Dança de rosto do lado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com o batom Enforra o aperto Ei, 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 ei Boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ouvidinha mais ou menos Essa não toco por nada Ei, ei, ei E selo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ouvidinha mais ou menos Essa não toco por nada Vai, Juvenal Isso é um atalho Vai, Romano E o tomo de fada A deia, cantou Vai, Romano E tá rodado o tempo vai girar Eu sei Vai, coloca tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E pela estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho tudo declarado pra falar E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Se bater na minha porta Eu abro e deixo entrar Vai, Juvenal E tá rodado o tempo vai girar Eu sei Vai, coloca tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E pela estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho tudo declarado pra falar E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais Faz o finalzinho Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E nunca mais venha bater na minha porta Eu já tô vando Para do nochinho descendo Eu já tô vendo E para do nochinho descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sucesso Eu vou chegar chegando, pode ir sempre parando Falar pro dono do banco Óbvio, pinta, carro, competida Certeza que hoje pão O mundo gira e depois da tequila Para o som, óbvio, já vou agradecer Eu já vou vendo Vai no ouvindo assim E vai dar certo, vai descendo Vai no ouvindo assim, vai descendo, vai descendo Eu já vou vendo Vai que é o cantor E vai descendo, vai descendo E vai no ouvindo assim, vai descendo E vai no ouvindo assim Sucesso E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Parabéns, Lucrecia! O meu cavalo é estranho Minha bota é estranha A minha meia é estranha Minha saída é estranha O boi vai rolar E diferente não Estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Olha que diferente não, não, não Estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Vaquejada eu ganho Valeu, poço danta E leve, faça ao vivo O boi vai rolar de novo, produção O meu medo é estranho Olha que deixa estourar Minha becajada é estranho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho O nome dele é César, Variedades, Estranho Vai, Samuel, seu bem Vai, Neguinho Vai, Fazenda Nova Eita, Fazenda Nova Vamos lá, voa, só E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro E ganhar dinheiro fica na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura, que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gasta E aí, que já tão me chamando Tem vaqueiro rico da rede rasgada Eu pego batida, sou ponta virada Com o grupo balada, cachaça e mulher Mas eu tenho certeza Que quando eu morrer, eu não vou levar nada Eu deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar comigo quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizendo que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro E ganha dinheiro que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura, que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não pega a gata E já tão me chamando Na rede rasgada Eu pego batida Tá lhe fazendo a nova Mas eu tenho certeza Que quando eu morrer, eu não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar comigo quando ela quiser Vamos em forma Sucesso novo Você pagou a bebida que ela quis Você deixou ela entrar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse não era meu dia de sorte Ela vazou A tinta é o final Vai, vai Ela foi embora Eu levou até o senhor É maratona E tu perdeu E tu perdeu Pagou o bebido, o camarote enlouqueceu E tu perdeu E tu perdeu Pagou o bebido e que o santo me la fugiu E tu perdeu Pagou o bebido e quem pegou ela fui eu Você pagou o bebido e que ela quis Você deixou ela ficar no camarote E a tinta é o bebido e que ela quis E a tinta é o bebido e que ela quis E a tinta é o bebido e que ela quis E a tinta é o bebido e que ela quis E tu perdeu E tu perdeu Pagou o bebido e o camarote enlouqueceu E tu perdeu E tu perdeu Pagou o bebido e quem pegou ela fui eu E tu perdeu Sucesso novo Sucesso novo Sucesso novo Leve em cortar, vive em força, dança Ednaldo Produções Relaça, você tá na minha E eu também te quero Carga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, abraçar, pra te beijar Não faz de que porque sei que tá fria Já tô chamando qual é a tua Quem me contou foi o teu olhar Quando o DJ apaga a luz E aí? Eu te agarrei, novinha, todifá E te beijei, novinha, podifá Podifá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, podifá E te beijei, novinha, podifá E conquistei, novinha Sucesso novo Galo de Bernadino, partiu, 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 partiu Vem aqui O canap forward Vem aqui Eu te amo, vem aqui Blacka, você tá na minha E eu também te quero Lá já você tá na minha E eu também te quero Chega logo o seu coração, eu não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria, você tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz fingir porque sei que tá frio Eu tô chapando qual é a tua, quem me contou foi o teu olhar Quando o DJ apaga a luz Eu te beijei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e conquistei Sucesso novo Eu te beijei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e conquistei Novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e conquistei Eu te beijei, novinha, pode pá, e conquistei Eu te beijei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e conquistei Como é que eu vou pegar na sua mão, e não poder, e te levar pra criança Eu te agarrei, novinha, pode pá, e te agarrei, novinha, pode pá, e não poder Eu não quero o que aconteça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito grutando, te amo E toda vez que você me disser Com meu peito grutando, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder dois Com meu peito grutando, te amo Sucesso novo Variedades O montano é Samuel, seu Deus Tem que respeitar, menino Entre ser o seu amigo Prefiro ser Como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão, e não poder, e levar pra mim E ficar tão tempo assim na sua boca, e não poder, beijá-la Mas de um dia você me chamar Pra conversar de baixo Bora meu pacão, Cício Variedade Esse dia, justamente esse dia Eu não quero o que aconteça E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito grutando, te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito grutando, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito grutando, te amo Ô musica Vai rolar Meu agente Alvira Cadê a cantor De mantelagão, não é? Oi Tome corró É final do fã dos sonhos Sucesso novo Abre o jogo Acabou Pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Mas como pôde cair Essa falta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração não é você Obrigado Podemos dar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração não é você Obrigado Podemos dar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Mas quem sofreu esse falso amor Mas quem sofreu esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Contigo o meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Essa falta de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração não é você Obrigado Podemos dar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração não é você Obrigado Podemos dar Esse amor falso Sucesso novo Sucesso novo E tava tudo bem A bater a minha senha Era o último gol E quando olhei de lado Quase caí do cavalo E veja só como foi Aí foi zero boi Mas olha como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi Mas olha como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaquejada Eu aceito Mas o pior é ficar sem você E aí? Até meu cavalo É fiel É fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É fiel Diferente de ti Mulher de motel Sucesso novo Sucesso novo Sucesso novo E a ferrada E tava tudo bem A bater a minha senha Era o barbão E vai Quando olhei de lado Quase caí do cavalo E veja só como foi Aí foi zero boi Mas olha como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi Mas olha como eu fico A vaquejada Eu aceito Mas o pior Até meu cavalo É fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É fiel D.F.O Até meu cavalo É fiel Diferente de ti A mulher de motel Mudo Sucesso novo Vai no assunto